Vai, André. E aí... O que aconteceu? Sim, deu uma falhada. Deu uma... Engoliu a saliva? Você é fome. Não foi isso não, vai. É fome. Morrendo de fome. Vamos lá. E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Mês novo, hein, gente? Março. Mês de março. Mês de março. O que tá acontecendo com esse 2023, minha gente? Uma espirrada já tá em março. É impressionante. Já começou a se preparar pro Natal? É quase isso, né? Já tá chegando a Páscoa. É bem isso. E estamos com a temporada O Trabalho Como Ele É no ar. E neste terceiro episódio nós vamos falar o seguinte. Meu colega virou meu chefe. E agora? Vamos que vamos. Bora, roda a vinheta. Estamos com a temporada O Trabalho Como Ele É no ar. Já discutimos temas como feedback, como hackear a cultura no episódio passado. Se você ainda não assistiu, corre lá pra dar uma conferida. E hoje a gente vai discutir um tema que é realmente do dia a dia do trabalho de todo mundo, né? Quem é que nunca teve? Um colega que virou chefe e aí ficou cheio, cheia de dúvidas de como se comportar diante dessa nova situação. Ou mais, quem não virou líder e acabou não sabendo direito como ia se comportar com o resto do grupo, né? E aí, virei líder e agora, né? Esse é o tema do nosso terceiro episódio. Meninos, já aconteceu com vocês de virarem líderes e não saber direito como se comportar com o resto do time? Ou o inverso também, de algum colega virar líder e as coisas mudarem? Ou vocês não saberem como lidar com a situação? Ah, já aconteceu comigo as duas coisas, Amanda. Eu era funcionário, tinha um colega que virou meu chefe. Depois eu tinha... Depois eu tive a oportunidade de virar... Nas duas situações, eu tinha um nível de maturidade muito baixo. Então, sempre ficava um mal estar, né? Até porque a pessoa que assume é muito ruim. Aí já começam as dicas, né? Porque quem acaba virando gestor, nesse momento, sabe que existe uma situação desconfortável. E eu acho que o pulo do gato aí é conversar. Gente. Mas você escapou da sua própria história? É, então... Foi ruim. Porque eu fiquei chateado. Era um colega que, inclusive, a gente almoçava junto, a gente batia papo. E, obviamente, a gente falava coisas que tinham a ver da empresa, né? Falava do chefe, do chefe do chefe. E aí, quando ele virou meu chefe, parece que houve um rompimento, né? Uma distância. A minha visão, ele ficou arrogante. Eu não conseguia enxergar isso. Ele também não conversou comigo. A gente parou de almoçar. E, ao invés de continuar sendo amigo e tentar colocar alguns limites na nossa nova relação... Precisa? Precisa colocar, né? Porque, obviamente, a gente não vai conseguir ter uma conversa tão aberta e tão franca como acontecia, né? Você estava num patamar de igualdade ali. E, agora, ele representava a organização. Ele tinha um poder, inclusive, de demissão comigo. Então, eu tinha que ter um pouco mais de cuidado. Mas não rolou aquele bate-papo. Falou assim, Alberto, ó. A gente é amigo, continua. Mas vamos conversar a respeito do que muda na nossa relação. E não rolou isso. Você acha que é uma boa ter uma conversa? É a primeira dica que eu poderia dar. Primeira dica. A gente precisa trazer o bode para a sala. Não é uma das conversas mais simples. Porque, geralmente, uma das partes vai falar assim, relaxa. Tudo bem. Vamos ver como é que funciona. Não. A gente precisa conversar sobre algumas questões. Mas tem coisas que dá empresa que eu não vou mais poder falar para você. Eu passo a ter acesso a algumas informações, inclusive, privilegiadas, confidenciais. E a nossa relação, que era sair, tomar cerveja, bater papo para um churrasco, eu vou ter que colocar alguns limites. Eu não vou poder falar tudo o que eu posso. E isso não vai acontecer. Eu tenho a sensação que o Anderson discorda. Eu vivi, mais de uma vez, eu estou aqui tentando buscar algum exemplo parecido com o Alberto, de algum par que tenha virado meu chefe. Não me recordo de nenhum exemplo assim. Já aconteceu o contrário. De eu ter virado líder de amigos meus. De brothers. E me lambuzei inteiro, gente. É ruim, cara. Não sei se eles soubessem. É ruim. A maturidade faz uma falta nessa hora. Porque eu era muito jovem na época. Então, acabei gerando privilégios. Acabei favorecendo pessoas que eram próximas. Não guardei a língua quando deveriam ter guardado. Acabei sendo usado e abusado por essas pessoas que eram muito próximas e íntimas para que, de alguma maneira, eu as favorecesse. Não consegui estabelecer esses limites como deveria. Então, sabe o exemplo do Alberto? Do que fazer? Vai proposto. O seu é o inverso. O que não fazer. Então, foi um compêndio do que não fazer quando se tornar chefe. E como eu saí dessa situação? Eu saí com o apoio de chefes meus naquele momento que olharam para essa situação como algo normal e começaram a estabelecer ou me ajudar a enxergar que tipo de diretrizes eu precisava estabelecer. Mas foi sofrido, viu? Não foi fácil, não. Não foge não, Amanda. Aí, depois de algum tempo, melhorou. Conta o seu. Achei que eu ia escapar. Não, não vai. Eu me tornei chefe já num momento de bastante maturidade profissional. Mas eu não sabia o que fazer. Eu não sabia nem se o jeito de dar bom dia tinha que ser diferente. Porque, como eu trabalhava de madrugada, eu bem cedo, né? Sempre muito cedo chegava na redação. Eu sempre cheguei super festiva, super alegre. Muita gente ficava irritada comigo. Só hoje eu entendo por quê. Porque meu humor mudou. Já não é aquela maravilha. Seu humor continua sendo ótimo, Amanda. Não, não. Este humor aqui é o da Amanda, viu, gente? A gente não liga porque ela estava falando isso. Mas a felicidade irrita as pessoas, né? Imagina como era, então. Nessa época, né? Isso é tema para episódio, né? Felicidade irrita. Irrita, é verdade. Irritava as pessoas. Porque eu chegava sempre muito feliz. Eu cheguei a discutir uma vez com o tadinho funcionário que ficava na portaria. Eu chegava. Bom dia! Ele não respondia. Aí um dia eu voltei e falei, escuta, por que você não responde meu bom dia? Eu estava dormindo, no meio da madrugada. Cochilando aqui, ela chega gritando. Mas é isso. Não, gritando não também. Não veio. Era um bom dia bem animado. Era um bom dia efusivo. Mas de verdade, eu fiquei em dúvida se eu podia continuar dando bom dia efusivo. Eu fiquei em dúvida se eu deveria continuar conversando com as pessoas. Ou se eu tinha que... Chefe cisuda. Exatamente. Porque o referencial de liderança que eu tive a minha vida inteira eram líderes que eram mais fechados, que tinham a cara mais fechada mesmo, que tinham aquela... Que traziam aquela sensação de tensão. Aquele peso, né? Tensão. É, assim, sabe quando a pessoa entra no ambiente e entra a tensão junto? O chefe, né? É, ocupa. Chefão. Chefe, é. Então, eu sempre... Esse foi meu referencial. Falei assim, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei trazer tensão. Eu trago alegria, descontração. Mas e aí? Como é que vai ser? Foi bom ou foi bom? Bom, eu acabei chamando uma por uma todas as pessoas da equipe pra conversar, pra ouvir. Eu queria ouvir muito o que elas esperavam dessa liderança. E nunca mudei. Bom, e hoje, resumindo, né? A gente é líder, somos líderes. Não, não, não. Calma. E quando você precisou dar feedback, falar que estava acontecendo uma coisa que não deveria acontecer e etc. Falou? Sempre da maneira mais transparente. Tão, tão espontâneo quanto o sorriso. Tão espontâneo quanto o sorriso. Então, assim, eu acho que podem existir chefes mais próximos, líderes mais próximos. Eu acho que você tem mais é que continuar indo almoçar com as pessoas. Eu acho que a gente, não é porque a gente vira chefe ou líder, que a gente vai mudar nossa personalidade, que a gente vai mudar nosso jeito de ser. E eu acho que é até legal ter uma liderança que é mais leve, que é mais próxima da turma. Ou seja. E eu acho que não dá pra, não perde a autoridade por isso. Nos nossos exemplos aqui, a Amanda, pelo menos, foi a que mandou melhor. Não sei. Bom, estamos aqui hoje liderando um monte de gente sendo quem a gente é, não é verdade? Eu acho que tem uma questão, que assim, ainda com o nível de maturidade muito baixo, quando você... Eu tinha 20 e poucos anos, inclusive. Uma criança. Eu acho que também é o mesmo nível de faixa etária. Eu acho que tem uma questão aqui... E os dois em banco, né? Os dois em banco. Um momento leve. É, tranquilo, é ótimo, né? É uma escola, de verdade, né? Você acaba... Mas eu acho que tem uma questão, quando você tem um nível de maturidade baixo, principalmente você trabalha numa empresa que tem um pouco de comando e controle, as coisas não são tão abertas, as pessoas acabam taxando nós e eles, né? Nós, réis mortais, proletário, massa de trabalho, base da pirâmide. E eles, chefia, que detém a força, ou seja, é impossível o fato de você... Inclusive, eu sentia que eu sofria até uma certa discriminação por alguns outros colegas de outras áreas, que também almoçavam conosco. Agora, a gente não pode falar perto do Alberto, né? Porque ele virou chefinho, né? Mas você fez aquela conversa que você falou que o seu colega, quando virou chefe, deveria ter feito? Pois é. De botar o bode na sala? Eu não fiz essas conversas. Você não fez? Eu não fiz essas conversas. Hoje, eu sei que faz muita falta. A gente recomenda isso, inclusive. Tem curso nosso que a gente fala direto. Você tem que bater papo com a pessoa. Você tem que fazer um troço chamado gestão das expectativas. O que muda, o que não muda. Até onde vai a nossa nova relação. O que é pessoal e o que é profissional. A gente vai ter que sentar e bater um papo. E não é uma conversa tão simples assim. Não é uma conversa tão simples, porque uma das questões que mais aflige quem é liderado... Você acabou de virar minha chefe. A gente batia papo todo dia. O que você vai fazer com as informações privilegiadas que eu te falava? Ah, que eu dei um... Essa é muito boa. Que tá rolando um... Cara, pelo amor de Deus. Um afer... Não é porque a pessoa virou livre que vai virar traíra. Exato. Esse é o ponto. Segredo é segredo. Não, é uma conversa simples. O que você vai fazer com as informações privilegiadas? Aquele dia que eu falei que fui no dentista e fui fazer uma entrevista de emprego. E você, meu amigo, sabe? Agora você virou meu chefe. Você sabe que, de repente, todo dia eu tenho que dar uma saída pra poder fazer... O que você vai fazer com essa informação? Eu acho que não tem que acontecer esse tipo de coisa nas empresas. Minimamente, você conhece profundamente a ética daquela pessoa. Exatamente. Olha o nome do episódio. Não, porque, inclusive... O trabalho é como ele é. É o que a gente faz... Quando ninguém tá vendo. Quando ninguém tá vendo. Então, minimamente, você conhece a ética daquela pessoa. Mas é o que ela fez em você. E pode ajudar ela a se desenvolver. Eu contei coisas. Inclusive, até pro gestor. O gestor contou coisas da vida dele pro funcionário. E o que nós vamos fazer? Cara, continua todo mundo sendo gente. Exato. Mas essa questão, a gente precisa conversar. Os partos, eles são os mesmos. O gestor fica com medo também. Falou assim, agora você vai me dedurar, porque você tinha uma informação privilegiada do que um dia eu fiz tal coisa. Mas é, lugar de filha da Pi, né? Mas é que tá... Não é uma conversa simples. É uma situação... É horrível. Preto. Muitas vezes. Se você é muito amigo da pessoa... Acabou. Mas agora, é fato. As coisas mudam. Ai, não, que fica tudo igual como... Não é. As coisas mudam. Até porque o tempo do líder, ele é diferente. Então, muitas vezes a equipe fala... Ah, agora quer almoçar lá só com os outros líderes como ele. E isso é importante, né? Porque quando você vira líder numa organização, você precisa começar a ocupar um espaço que a gente chama de... Arena política das organizações. E o seu tempo, ele também precisa ser dedicado a fazer conexões, estabelecer relacionamentos com líderes de outras áreas, entender um contexto maior da organização. E a equipe também precisa ter consciência de que isso é importante. Mas pra isso, a gente precisa ter relações transparentes. Que é... Ouso dizer que talvez... Né? Vou resumir o episódio. Plá! Cortou, né? O episódio. E é isso. Pode chamar transparência. Qualquer coisa que vocês me perguntarem, eu vou responder pra vocês. Transparência. Transparência. É isso, gente. Muito bem. Bom, nós ouvimos aqui as histórias de Alberto Anderson, a minha história de quando virei líder. Histórias de Amanda. Histórias de Amanda. Ai, dá nome de livro isso, né? Histórias de Amanda. Da coleção Sabrina. Ou então... Nossa, dá até um arrepio. Nossas revistas. Novela dos canais menos populares. Ai, que maldade com os canais menos populares. Mas é, não é? Histórias de Amanda. Amanda, aquela personagem mexicana. Ai, pariu. Vamos lá. E aí, já que a gente ouviu as nossas histórias, a gente quer saber mais histórias. E a gente foi perguntar pra Roberta Nunes, querida amiga da Escola do Caos, querida amiga do podcast Caos Corporativo, ela que é gerente de regionais da BRH São Paulo e aconteceu com ela também, viu? Ela virou líder e aí passou por um perrengue com os colegas de trabalho. Vamos ver como é que ela se saiu? Eu era a mais nova de uma equipe e tanto de idade como de tempo de casa, né? E a minha gerente, na época, teve que se afastar e eu fui a escolhida pra ser a gestora da equipe. Era uma equipe de 17 pessoas que eu fui fazer a gestão e eu, como mais nova da equipe, logicamente que eu fui questionada por todos os ângulos, né? Então... Como é que você fez pra superar essa saia justa? Olha, foi bem interessante, né? Primeiro, eu tava pensando aqui, o que é que eu fiz mesmo. Eu escutei muito as pessoas, né? Porque eu acho que elas se sentiram numa condição, numa situação incômoda e eu tinha que respeitar essa situação, né? E aí eu tentei, primeiro, ouvi-las, né? Ouvir as pessoas e, além disso, eu mostrar pra elas que eu tava junto e que a gente era uma equipe. Que por uma circunstância eu tinha sido escolhida líder e que eu precisava deles, né? Então, que eles podiam confiar em mim, que eu podia confiar neles, mas que cada um tinha uma coisa boa pra dar e a gente, junto, ia construir esse novo cenário, né? Porque não foi um cenário que a gente tinha escolhido. Foi um momento pra outro, né? Foi uma grande lição. Foi bem legal porque eu consegui superar, né? Eu consegui ganhar respeito dessas pessoas, eu consegui que elas entendessem que eu realmente tava junto e eu aprendi muito. Aprendi muito com elas e foi muito bom. Quem disse que perrengue não é bom? Muito obrigada, querida Roberta. Que história legal, né? Isso foi muito legal. E é legal isso que a Roberta falou porque, às vezes, as pessoas ficam com raiva do novo chefe, né? Fiz assim, ah, isso aí me traiu. Abandonou o nosso movimento aqui e agora virou chefe. E é legal, ela falou, escutar, né? A gente tem que escutar. O ponto fundamental, e eu queria falar muito isso fundamentalmente pros líderes, mas acho que até vale pras equipes também. Porque o grande trabalho é a construção de um negócio que a gente chama de confiança. No final das contas é isso que a gente precisa. Então, vamos dizer que a confiança, de alguma forma, se abale, né? Quando esse processo de transição aconteça. Como que a gente faz pra construir ou pra fortalecer vínculos de confiança? Quatro comportamentos. A gente já falou bastante aqui a respeito deles, né? Em todos os nossos podcasts, não vou me alongar. Mas, basicamente, proximidade, consistência, credibilidade e vulnerabilidade. Com esses quatro comportamentos presentes no nosso dia a dia, a gente é capaz de construir relações de confiança que sustentam o nosso crescimento pessoal e o desenvolvimento das nossas equipes. Patrick Lencioni, tá nos cinco grandes desafios das equipes. Muito bem. E a gente tem mais convidado, hein? Bora. Fabiana Falcão, diretora de RH, ouvinte do podcast Caos Cortonar. Muito obrigada, Fabiana. Vem que vem trazer sua contribuição sobre esse tema. Bem-vinda. Eu acho que tudo depende da relação que você estabelece com seus pares, com as pessoas que são próximas a você, da sua área ou uma área similar, pra que a relação seja estabelecida no que é base, que é a confiança. Quando você confia, quando você tem relações profundas e de confiança, de liberdade, de franqueza, entendendo o que é o melhor, o que você consegue extrair de melhor naquela relação, se por acaso um par virar seu líder, virar seu chefe, a relação pode ser melhor ainda. Eu acho que cada vez mais a gente tem que desconstruir aquele modelo hierárquico, onde as pessoas mais velhas são as pessoas que têm mais experiência e, portanto, sabem mais que você, você tem que aprender com elas, você não tem nada a ensinar. Eu acho que a gente já está se habituando com o modelo onde pessoas mais jovens podem se tornar seus líderes e você tem que estar muito habituado e tem que estar muito aberto pra esse tipo de relação. Então, na minha visão, nunca aconteceu comigo ainda, mas pode acontecer. Na minha visão, a relação pode ser melhor. Se a relação é estabelecida com confiança, com abertura e transparência, eu acho que tem os dois lados a ganhar. Excelente, Fabi. Super legal isso que você falou e tem uma questão bem interessante aí nessa questão da confiança, que é o lance de você ter virado meu chefe, mas eu achava que eu tinha que virar teu chefe. Ah, como é o caso da história da Roberta, né? Exato. Que ela contou que ela era a mais jovem e a mais nova de casa. Então, outras pessoas tinham a expectativa. Então, fica ainda um ranço no ar. É, porque tem todo um trabalho aí de conquista dessa legitimação, né? E às vezes não é fácil. Porque você está lidando com questões muito íntimas pras pessoas. E, assim, e se a gente não acreditar que a gente é bom e que a gente é o melhor, quem vai acreditar por nós, né? Então, quando alguém realmente é colocado numa posição de liderança, eu acho que isso até é um papel, sabe? Importante da organização ajudar nesse processo de legitimação. Essa pessoa está aqui porque tem competências para isso, por conta disso. Isso ajuda, sabe? A acelerar esse processo com a equipe. O discurso do chefe, do diretor ou da diretora, quando comunica, é super importante nesse momento. Quem é diretor, diretor ou quem está promovendo esse gestor, esse anteriormente par para chefe daquela equipe, quando junta aquela equipe, aquela mensagem é muito forte. Essa legitimidade que o Anderson está falando, eu acho que se materializa muito naquele discurso pessoal. Junta todo mundo aqui. Fulano ou fulana está virando chefe de vocês. E por quê? Ali já é um passo super importante. E até para esse líder começar a avaliar se as pessoas estão concordando, se as pessoas estão fazendo careta. Ali já é uma boa temperatura do esforço que aquele novo líder vai ter para buscar essa legitimidade. E aí é o seguinte também, né, gente? A vida como ela é. Vão existir pessoas que vão superar esse movimento, e ok, vamos lá, e a relação de confiança vai ser estabelecida. E vai ter pessoa que é do grupo das mais malvadinhas, né? Trabalho como ele é, que vai ficar o tempo inteiro ali de picuinha, ah, é porque era para ter sido eu, e que não sei o quê. E aí esse tipo de gente tem que cair fora da organização, tá? É fim, simples assim. E daí já fica uma primeira tarefa para ele ser líder. Ah, já fica. Já manda embora. Gente, paciência até a página 20, né? Aliás, o Alberto fala um negócio que eu adoro, né? Alberto Reutemann, qual é o melhor momento de demitir um colaborador, uma colaboradora? Música de suspense. O melhor momento para você demitir alguém é quando você começa a pensar em demitir alguém. Com este recado, nós encerramos o terceiro episódio da série O Trabalho Como Ele É. Até a próxima. Essa fala do Alberto gera até outro episódio, inclusive, hein? Falaremos mais a respeito disso. Mas espera aí, antes da gente se despedir, vamos reforçar o convite. Dia 22 de março, na Livraria da Vila da Rua Fradique Coutinho, em São Paulo. Lançamento do livro de Alberto Reutemann, o terceiro livro de Alberto Reutemann. Adeus, Mundo Vuca. Bem-vindo, Mundo Bane. Vai lá para poder pegar o autógrafo deste cara. Tira foto com Anderson Barros e Amanda Costa. Você vai ter uma foto histórica ao lado dos três. Olha só, você chega em casa e mostra para a mãe, para a esposa, para o marido. Fala assim, olha aqui, eu tirei foto, você publica nas redes sociais. Fala do seu livro. Ok. O livro é incrível, eu acho fantástico. Espero vocês lá, junto com meus sócios queridos. Vamos nos divertir e fazer networking. Livraria da Vila, Fradique Coutinho 915, dia 22 de março, a partir das 19 horas. Falei tudo. Pronto, falei. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.